Será que vai tá bom? Será que vai dar ruim? Será que vai ser a primeira vez de cazar vim? Não sei de quando, não sei nada, dizem que é fácil. Será que vai ser a primeira vez que vou jogar com ele. Não sei se realmente é fácil. Vamos tentar. Agora eu vou ganhar minhas cores, mas eu vou pegar isso aqui. Faz a mínima ideia do nosso conteúdo. Primeira vez que eu jogo com ele. Eu tô jogando e gravando pra ver se tá bom. Tá aqui em cima, 104, 105, tá ótimo. Parece que é bem atalhado. Vamos atalhar um pouquinho de atalhação. Ali. Não sei se eu brilhantei o sard, mas liga muito apelão. Vamos até quando Vamos levantar um. Eu vou colar para 200 deitão. Pois é, deixa eu voltar porque o Dinarz morreu. Eu perdi o apelidade, mas quase matou a trinta de trinta, é muito chata. Trinta é muito chata. Eu vou pegar o Dinarz. Eu vou pegar o Dinarz. Eu vou pegar o Dinarz. O Dinarz. Eu vou pegar 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 o Dinarz. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A justiça será feita. O inimigo foi eliminado. A justiça será feita. 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 O equilíbrio é sempre soltante. O trem de pop não levava gramas a tempo. Cadê os itens? Cadê a ANR? Olha os itens, ela fez a ANR no final. Depois eu vou ver lá no site a sequência dos itens, mas a outra ainda não tinha. Eu vou ver aqui com bem menos. Primeira vez que eu joguei com ele, mas está ótimo. Ficando por aqui, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.